Música Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Em janeiro, a produção do pré-sal foi recorde e totalizou mais de um milhão e meio de barris de óleo equivalente por dia. O volume retirado de 73 postos corresponde a 47% do total de petróleo produzido no Brasil no mês passado. Os dados foram divulgados hoje pela ANP, Agência Nacional do Petróleo. E o percentual obrigatório de biodiesel no óleo diesel passou para 8%. Com a medida, o Brasil também abre espaço para reduzir as importações de óleo diesel. O repórter José Luiz Filho tem as informações. A medida aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética e assinada pelo presidente Michel Temer já foi publicada no Diário Oficial da União e está em vigor desde ontem. O aumento do percentual obrigatório de biodiesel no óleo diesel vendido nos postos para 8% é o primeiro de uma série. Em 1º de março de 2018 e 2019, o percentual de biodiesel na mistura deve aumentar respectivamente para 9% e 10%. Essa adição de biodiesel coloca o Brasil em destaque no mercado internacional do produto. Atualmente, Brasil e Estados Unidos são os dois maiores produtores desse tipo de combustível. Só nos últimos dois anos, com a adição de 7% de biodiesel no diesel convencional, a capacidade instalada de produção chegou a 7,2 bilhões de litros. Com a adoção do novo percentual de 8%, o Brasil também abre espaço para a redução das importações de óleo diesel comum, além de favorecer a agricultura familiar e o agronegócio do país por meio do incentivo à produção de plantas oleaginosas. E isso ainda contribui com a preservação do meio ambiente, já que o biodiesel é menos poluente que o diesel convencional. De São Paulo, José Luiz Filho. E mais de 280 mil declarações do Imposto de Renda já foram recebidas pela Receita Federal hoje, que é o primeiro dia de entrega das declarações. O número foi divulgado agora há pouco. Vale lembrar que o prazo vai até 28 de abril, mas quem declara antes tem mais chance de receber a restituição nos primeiros lotes. Todas as informações sobre a declaração do Imposto de Renda estão no site da Receita, que aparece aí na sua tela. O número de acidentes graves nas rodovias federais diminuiu durante o Carnaval deste ano. No entanto, houve aumento de 24% no registro de mortes com relação ao feriado do ano passado. A Polícia Rodoviária Federal divulgou os dados da Operação Carnaval 2017 hoje à tarde. E quem nos traz os detalhes é a repórter Luana Karen. Olá Luana, boa noite. Olá Roberto, boa noite. Boa noite a todos. Este ano, a Polícia Rodoviária Federal realizou quase 90 mil testes para detectar o uso de álcool por motoristas, 41% a mais que o número de testes feitos no Carnaval passado. Os flagras por excesso de velocidade aumentaram 15% em relação a 2016. Por outro lado, houve redução de 5% no número de acidentes em geral e queda de 18% na quantidade de acidentes graves, que é quando há mortos ou feridos gravemente. Apesar da queda no número de acidentes, aumentou o número de pessoas que morreram nas rodovias federais neste Carnaval. Foram 140 vítimas fatais, quase 24% a mais que o Carnaval de 2016. Minas Gerais foi o estado da federação com o maior número de acidentes graves, seguido por Paraná, Bahia, Rio de Janeiro e Santa Catarina. A Operação Especial da Polícia Rodoviária Federal começou na sexta-feira da semana passada, dia 24 de fevereiro, e terminou ontem. Foram utilizados 1.600 aparelhos de bafômetro, 200 radares, 1.200 viaturas e 5 aeronaves, Roberto. É isso aí. Obrigado, Luana, pelas informações. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou às sete da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto